O INSS não vai bloquear benefícios por falta de prova de vida de aposentados e pensionistas até o fim do ano. Em tempos normais, os beneficiários precisam se recadastrar todos os anos na rede bancária. Por causa da pandemia, a exigência estava suspensa até hoje, mas o governo federal prorrogou a medida.